A labirintite é a principal causa das tonturas em 30% da população. O que muita gente não sabe é que se movimentar com segurança é um santo remédio. Melhor ainda, quando o tratamento usa a projeção de imagens e a realidade virtual. Esta reportagem foi sugerida pelos nossos telespectadores. Seguros sob uma plataforma móvel e usando óculos que transmitem imagens, o paciente se exercita. Tem que se mexer para jogar e vencer desafios de equilíbrio em cenários que se movem. O que a senhora está vendo? Você está vendo uma paisagem? A montanha, o céu e o lado? E o lado? Isso. Tudo. O aparelho usado no departamento de otorrinolaringologia da Unifesp é o único num serviço público brasileiro e tem mostrado ótimos resultados. A senhora vai acompanhar só com o olho que os objetos estão passando e a senhora vai me falando as letras que forem aparecendo, tá? E, Y, D, D. A labirintite pode ser causada por má circulação, inflamação, lesões por barulho excessivo ou acidente e até por alguns medicamentos. Descobrir a causa é o primeiro passo para um tratamento de sucesso. Os outros passos podem ser dados aqui no mundo da realidade virtual. E o que o equipamento, o computador ajuda é a treinar cada um, cada parte desse sistema. Exatamente. Ele ajuda a treinar a interação entre essas informações, porque o nosso equilíbrio é resultante dessa interação entre a visão, o labirinto e a musculatura. Eu fiz diversos exames de labirintite por causa das tonturas, justamente por andar na rua e não ter equilíbrio. Então, era muito ruim, tremia muito, minhas pernas tremiam muito para andar e, mesmo parada, eu tinha tontura. O paciente que é treinado tem um desempenho muito melhor quando as situações são desafiadoras. Isso é muito comum, por exemplo, nos idosos, descer a escada, uma rampa, as nossas calçadas que são cheias de buracos e desníveis e que são situações bastante desafiadoras e que podem levar à queda. Você também pode mandar a sua sugestão de reportagem para o Jornal Hoje. Envie para a nossa página na internet.